Mais uma turma concluída Fala pessoal, meu nome é Julio, sou da cidade de Juara, do estado do Mato Grosso, viemos aqui até São Paulo, buscar esse curso da Expel Brasil, onde a gente vai pegar conhecimento, pegar nova visão, numa área aí que está se expandindo bastante, eu recomendo. Tudo bem, meu nome é Breno, sou de Anácio dos Goiás, sou gerente comercial na empresa de estética automotiva. O intuito maior que a gente tomou a necessidade de vir cá e estar fazendo esse curso foi para aprimorar mais ainda nossas técnicas de vendas, entender um pouco mais sobre a história do PPF, entender um pouco mais sobre o PPF. É um curso rápido, mas muito eficaz e eficiente. Então, super indico para vocês, não só para quem quer instalar, mas para quem quer entender um pouco mais sobre o PPF e também poder aumentar as suas técnicas de vendas. pôde passar bastante coisa, ensinar técnicas novas, mostrar para o produto, mostrar a diferença que a gente tem. Hoje a gente está com espaço remodelado, apropriado, feito e desenvolvido para que a gente possa passar tudo o que a gente vem desenvolvendo e aprendendo ao longo dos anos. Eu venho fazer um convite para vocês, para me reconhecer a Expel História. Não perca tempo e venha aprender com a gente também. A única proteção entre o seu carro e a... E aí 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 Legenda Adriana Zanotto